Música Olha, o Bolsonaro fez agora esse auxílio emergencial e esse auxílio Brasil até dia 31 de dezembro Olha, quero saber o seguinte, dia 31 de dezembro você vai tirar o auxílio com base no que? As pessoas já arrumaram emprego? As pessoas já estão melhores de vida? As pessoas estão ganhando alguma coisa? Estão trabalhando? Não, então como é que você faz o negócio para dar até dezembro e tira? Olha, então é preciso que a gente pense direito o que a gente vai fazer O Estado tem que ter a obrigação de cuidar da sobrevivência dos seus cidadãos O Bosta Família era uma necessidade, era um programa bem estruturado que funcionava há 18 anos Era um programa que a gente não tinha, não tinha, sabe, como fazer politicagem com ele Que era um programa muito sério, destruir ou partilhar, sabe, um auxílio Brasil, criar uma coisa A carteira verde amarela, a cada verde amarela, sabe, é tudo verde amarelo e uma babaquice sem precedente na história no país A cada verde amarela, a cada verde amarela, sabe, é tudo verde amarelo e uma babaquice sem precedente na história no país A cada verde amarela, a cada verde amarela, sabe, é tudo verde amarelo e uma babaquice sem precedente na história no país Ou seja, não precisamos criar programas sociais de envergadura que possam garantir que as pessoas recebam enquanto precisa Olha, se uma pessoa está recebendo um programa e essa pessoa arruma um emprego E esse emprego faz com que essa pessoa saia da faixa daqueles que precisam Essa pessoa cai fora, no Bosta Família milhares e milhares de pessoas devolviam o cartão Porque não precisavam mais O povo brasileiro é sério O que nós precisamos é ajudá-lo a dar um salto de qualidade para uma nova etapa da sua vida Então, eu acho que a gente vai fazer um salto de qualidade para uma nova etapa da sua vida